Digamos que você não aceite a reencarnação, por algum motivo não creia na reencarnação, mas você conseguiria responder tudo dentro dos seus conhecimentos ou dentro daquilo que a sua religião responde, tem a oferecer? Então, coloque aqui por gentileza nos comentários, né? Como conseguir ver Deus justo e bondoso, porque nós concordamos, né? Quero crer que Deus seja justo e bondoso, amoroso, se nós tivéssemos uma única existência física, uma única encarnação, uma criança com câncer, uma criança numa morte terminal, numa doença terminal, uma enfermidade, uma deficiência, seja física ou intelectual, com uma única existência, é justo que outros nasçam sadios, perfeitos. Uns nascem no meio da miséria social, com poucas oportunidades de estudo, de cultura, de artes e outros que nascem em condições que proporcionem estudo, segurança, saúde, contato com a cultura, com a arte, recursos financeiros para que não passe necessidade. Como explicar um Deus justo e bondoso com uma única existência? Alguns que vivem para conseguir, às vezes, um prato de comida para dividir entre a família toda. Como explicar aquele conhecimento intelectual de uma criança? A gente vê vídeo, às vezes, a criança nem teve aula de música e senta num piano e toca com maestria. Outros que, com facilidade, desenvolvem uma língua que não é a sua língua nativa e fala outros idiomas. De onde vem esse conhecimento? E a alma tem o seu início na concepção, quando inicia o corpo físico? Não tem um passado? O que você acredita? E qual seria o destino futuro? Uma criança, quando muitos protestantes e outras visões religiosas, acredita-se que seremos julgados pelas nossas obras e apenas tem dois destinos, né? O céu e o inferno. E a criança, ela é salva direto para o céu porque ela é pura. Então, é isso que você crê? Apenas esse destino? E essas penas eternas, seja o céu para os seus eleitos ou o inferno de sofrimento? Seria justo? Deus seria bondoso se deixasse a gente ter uma experiência de uma existência, às vezes, muito curta? Por mais que a gente possa viver ali até 80, 100 anos, é curta em comparação à eternidade. Então, uma única chance para a gente acertar e teremos a eternidade de sofrimento ou de céu para os eleitos, né? Mas não seria injusto uns ter uma educação moral, intelectual? E o outro, às vezes, à mercê do destino, muitos jovens não têm uma estrutura familiar para educá-lo no bem? Seria justo esse que teve poucas oportunidades é ter uma eternidade no inferno? Então, nós vamos compreender que o Espiritismo, com a chave da reencarnação, vai abrir muitas portas do entendimento para todos nós. Através da reencarnação, a gente compreende que aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que nasceu com uma deficiência física ou intelectual, tem um passado. Tem um porquê. Aquele que toca um piano com maestria, que tem um desenvolvimento artístico, ele não aprendeu ali. Seria injusto aprender somente ali, sem esforço, né? Ele aprendeu em outras existências. E isso que é o bonito, nós trazemos conosco, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que a gente se empenhou, trabalhou no nosso intelecto, no nosso moral, o Espírito não retrocede, somente avança. E nós vemos, às vezes, nós temos facilidades em algumas áreas e outros não. Às vezes, a gente tem uma preponderância ali para aprender uma determinada área de atuação, seja artística ou no seu trabalho. De onde veio aquilo, né? Aquele que tem uma existência na riqueza, terá a oportunidade de uma outra existência desenvolver o seu aprimoramento espiritual, evolutivo, na pobreza, que também é muito rica, e vice-versa. Então, nós vamos compreendendo também a questão da nossa destinação futura. Não existe um céu e um inferno no conceito de penas eternas, mas, sim, a cada um segundo as suas obras. Nós teremos uma consequência fora do corpo que nós iremos colher aquilo que semeamos. Mas, se nós, ainda limitados e imperfeitos, quando nosso filho erra, nós damos outra chance para ele? Será que Deus não é melhor que nós? Será que Deus daria uma única chance para nós? Então, o amor divino é visto através da reencarnação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí